Domingo, hein? Primeiro, hein? É babalo, hi hi hi! Tá na mão! Vai pra vida, hein? Vai pra vida, hein? Domingo, hein? Primeiro do dia. Dublei, hein? Soltou. Soltou um, mas o outro tá aqui, hein? Terra do robalo, hein? Ai, isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Ao vivo mais um, hein? Vamo que vamo, depois a gente pega esse pé, vai aqui. Vambora. Tão aí, tão largado. Duble, duble de robalo. Bota pra fora. Aí, vem aqui, de novo aqui. Ah, tá na mão, tá na mão. É duble, fi. Duble. Ao vivo. Mais um. Pescadora profissional. Tá roubado. Vamo pra vida, flechinha pequena. Vamo soltar esse. É, vai ver. Isso, vamo lá. Foi que foi. Tá lento, mais um, hein? Tá chegando aqui. Cioba, ó, daqui. Ó, всё, бабу, нет, там, moleque. Hi, hi, hi. Ó, peixe-бу, нет. Tô preta na bunda, tudo. Pega, filho. Peixe. Roubá-lo. Cioba. Tá largada, hein? Ó. Já pegou o meu ali também. É o quê? Bicuda? Será que é o Barana? Joga... É o Barana, é. Calda aí, mano. Vem aqui que eu te ajudo. Vem. Ô, Barana. Soltou o Barana. Tá com os dois russos? Tá. Bicudinho, boa. Cuidado aí, que era o Barana. Tem um monte atrás vindo mesmo ou é só ele que tá aí? Sei lá, parece que ali, parece que é o clima de cima. O bicho é grande, né? Isso, um talentinho naquela calma. Eu vou até te ajudar aqui no... Engatada. Olhudo bonito. Tá bom de enrolar. Vira só isso. Deixa ele rodar pra cá. Isso aí. Aí, vem. Aê. Nossa, pesado, hein? Tamanho do olhudão. De verdade, filho. Esse aí, esse aí. Pega, filho. Esse é amiguinho, tá? Charutou o negócio. Charutou a minha água. Coitado. 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 Calma, menina. Aí. Dá pra vida, forte. Aí que você tá cheio de gás. E aí, menina. É. Cláfima, lá, lá, lá. É dourado. Ih, é dourado. Bonito. Filma aí. Falou, Betinho. Bem que tu falou, mesmo. Dei com risco tudo. Eita, meu Deus. Calma, Gigi. Ela se embolou. Deu uma volta no... Calma, filho. Calma. 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 Peixe bom Caralho, a trombeta, a trombeta, não, olha o tamanho, peixe bonito, caralho, parabéns, Caraca, peixe bonito, isso ai eu vou soltar, soltar isso ai, calma, olha o peixe bonito desse pô, levar um peixe desse aqui no, caralho, caralho, deu, ele faz um som, a boquinha, está bem baixíssimo, está, vai filmar não, vai para a vida molecote, olha que peixe bonito, linda, olha o olho dele amor, coisa linda, vai para a vida vai, tá pegando força, Caraca, eu já falei, parece uma curvina, não é que é? Lá no fundo, é o tipo de cabeçada que ela está lavando, não tem uma trombeta atrasinha, não tem nada atrás aí, olha que acontece, traded, não tem nada ta ali, olha. Obrigado.